Música Ganhador de prêmios como Godofredo Filho e Santo Souza, Josailto tem quatro livros publicados. A Flor de Bronze e outros poemas de Medo e Amor, Pleno Espanto, Retrato Diverso e Viagem na Argila. E... não sei não, mas alguma coisa me diz que vem coisa nova por aí. Música Tem um ditário que diz que você quer conhecer o nome, mostra a biblioteca dele, que você revela a dimensão, mas eu não sou esse misterioso todo, não. Dentro da literatura eu tenho meus ídolos, o Borges Drummond, eu até separo Adélia Prado numa estante, mas misturo tudo. Meu, meu, minha outra preferência universal, que é o João Cabral de Melo Neto, eu leio com... tem uma estante ali só de autores, Sérgio Panos, né, que eu curto muito. Entre eles, pra mim, são fantásticos, o Antônio Carlos Viana, a Maria Lúcia D'Alfarra, a Jeová Santana, o Ronaldo, o Naldo de Alencar, que eu acho um poeta pra lá de tanto. O nosso eterno e imorrível Santos Souza, né, Santos Souza é uma figura. Sim, além dos livros, tem muitos CDs, tem alguns que são o seu xodó, assim, tem alguma coleção de CDs que é o seu xodó. Eu acho, olha, que não tem, não dá pra se viver sem uma trilha sonora, isso é um clichê, lugar comum, mas eu gosto muito de música, e gosto de música clássica, gosto do rock universal, do pop rock, do rock brasileiro, e sobretudo da MPB. Caetano, Milton, Chico, Edu Lobo, Gilberto Gil, Ednardo, que é uma figura que eu curto muito. Do modo que eu continuo, inclusive, hoje, comprando a bolachinha, o CD. Quando nós estamos numa era multimídia, em que tudo se baixa, tudo se adensa em 10 CDs, 50 CDs num pendrive. Desses livros aqui, desses autores, Josailton, quais são os que mais te inspiram, assim? Os que, assim, você procura mais, você gosta mais de ler. Eu tenho uma quase dependência em relação ao Carlos Drummond de Andrade. Depois viria o Bandeira, o João Cabral de Melo Neto, que pra mim é o sujeito que é ele mesmo a obra, ele é fundador de um estilo. E depois tem tantos outros, Ferreira Goulart é um excelente poeta, Manuel de Barros é um excelente poeta, né? E tem essa geração nova, Paulo Henrique Brito, tem a geração nova de Joló Santana, de Ronaldson, de Unaldi, do Sérgio Panos, de Ararip Coutinho. José, você tem quatro livros publicados, apresenta eles pra gente. Bom, A Flor de Bronze e Outros Poemas do Ediabou é o primeiro, ele é de 1986. Eu tinha 25 anos e ele foi feito em Feira de Santana. São 110 poemas e aqui há 15 deles, com os quais eu ganhei um concurso da Universidade Estadual, onde eu fazia letras, o concurso de Godofredo Filho. Depois eu juntei mais outros e fiz um livro, eu decidi de 115 poemas. Eu botei mais 100. É um livrinho básico, elementar, eu não tenho vergonha dele, mas é um livro muito infanto-juvenil, digamos assim. Mas é o livro que disse aqui, que já me diz o que vem, do tônus da minha poesia, do mote dela, que é uma poesia existencial, uma poesia lírica, memorialista. E aqui eu publiquei o segundo livro, que é Pleno Espanto. Olha novamente a junção, Pleno Espanto. Este livrinho, com 55 poemas, foi ganhador do Santos Souza. O prêmio estadual de poesia Santos Souza, que era feito pela Secretaria de Estado da Cultura. É um livrinho simbólico, eu acho ele muito gostoso. A capa é de Ronaldson Souza, né? E diz um pouco, continua o meu perfil, a minha visão de mundo na poesia. Este aqui é de 2004. Retrato diverso. Diverso de divergente, diferente. É também premiado com o Santos Souza. Viagem na Gila é meu livro maior. Ele tem 142 poemas. É uma produção que eu acho mais madura, mais, sei lá, mais substanciosa. Não sou eu a julgar. Este continua sendo, mas já a segunda edição. Eu fiz mil exemplares disso aqui, ele esgotou e eu tirei a segunda edição de Viagem na Gila, que está também em mil exemplares, já passei mais de 60%. E ele tem me dado um certo prazer, Anny, no sentido de que as pessoas estão vendo, estão conceituando e me deu uma certa entrada na maturidade poética. E, dito isso, eu diria a você que eu tenho mais uns três ou quatro livros. A minha produção poética eu produzo quase que diariamente. Eu tenho aí uns 500 poemas, que peneirado dá pra fazer, tirar uns 400. Se eu for um pouco mais rigoroso, eu tiro mais. E acho que dá pra fazer uns três ou quatro livros. Inclusive, tem um pronto, chamado Ainda Os Lobos, que aí eu já estou dando uma outra, manifestando uma outra preocupação com o tamanho. É um livro de 82 poemas, eu não quero mais fazer livros de 140 poemas. Eu acho que isso é pra... Não sei, o leitor de poesia não comporta isso. E os livros nacionais que são feitos são livros nessa linha de 50, 60, 70 poemas. Eu acho que a poesia é a linguagem fundadora das linguagens. Pra mim, a poesia é a linguagem síntese, não só da escrita. A poesia norteia o cinema, a poesia norteia a pintura, a poesia norteia todos os aspectos de arte que você possa imaginar. Agnóstico, por natureza, só tinha uma certeza. Esse negócio de vida eterna provoca uma grande baderna. Eu sei, tenho convicção disso, de que ela é uma senhora muito execrada, muito maltrapilha. A poesia não está nem aí. Com a poesia não se compra uma... Com o prestígio dela não se compra uma caixa de fósforo. Eu acho que a poesia é uma atividade que requer e exige de quem faz uma certa cumplicidade. Essa pequena livraria que você viu aqui, essa pequena biblioteca, tem 50% de poesia. Que é uma atividade na literatura pela qual transito muito. Eu escrevo e leio. Nesse seu último livro, Viagem na Argila, eu acho que essa é a primeira versão, no caso. Isso. O coletivo Nós na Estrada fez um espetáculo de teatro em cima desses poemas. Perfeito. O que é que você acha dessa linguagem poética sendo usada no teatro? Eu assisti a duas montagens já do Nós na Estrada. Eu acho válido. O Ivo Adnil fez um esforço muito bom. Eu não sou crítico de teatro, não conheço muito bem. Eu sei que dá um calafrio em você ver-se representado no palco e você, alguém dizendo o que você disse. Fernanda Montenegro pegou os poemas da Adélia Prado e fez A Dona Doida. E ficou 10 anos em cartaz. Foi uma consagração do teatro brasileiro. Eu acho que, eu disse há pouco, que a poesia é uma linguagem mãe de todas as artes. Eu acho que eu não incluí o teatro. E é uma heresia minha. A poesia e o teatro se flertam. Os dois usam máscara. A máscara da poesia é metáfora, a metonímia, as figuras de imagem. Mas os dois estão a serviço da vida, para dizer, do espanto que é viver. Do tão glorioso e gostoso e nil e inválido que é viver. Então, eu acho que a poesia e o teatro se dão muito bem. No meio desses livros todos, Josailton, se eu pedisse para você me indicar um, indicar para os nossos espectadores um livro especial, qual deles seria? Olha, entre tantos dos que nós já falamos, e seria óbvio falar dos clássicos, eu diria que eu tenho um poeta sergipano, de quem eu gosto muito, que está ele aqui, é o próprio Paulo Lima. Paulo Lima é um jornalista, bancário e escritor. Ele é contista, ele é poeta, ele tem diversos livros publicados, inclusive daqui de Aracaju por editoras nacionais. Esse aqui é o Dicionário de Nuvem, feito este ano. Eu indicaria esse livro por diversos aspectos. O Paulo é um poeta muito sensível, o Paulo é um poeta muito moderno, dinâmico, uma linguagem pra lá de bela. Oi? Não, eu não vou falar mais não. Volta para a entrevista com o Josailton, ele sim, tem coisa importante para dizer. Volta! Josailton, como é que você vê? Você que é um leitor tão assíduo, sua biblioteca é tão rica, como é que você vê a cena literária sergipana, a poesia sergipana, o romance sergipano atualmente, os novos leitores, os novos escritores, as editoras, como é que você vê essa cena atualmente? Eu vejo que é muito bom o que se faz a partir de Sergipe. Tem coisas muito boas sendo feitas aqui que não deixam a desejar a ninguém. O Antônio Carlos Viana, por exemplo, é um contista que já vai para o quarto ou quinto livro pela Companhia das Letras, Chico Dantas pela Alfaguara, acho que é seu nome, da editora, com romances muito bons, Maria Lúcia pela Iluminuras. Eu vejo literatura brasileira sendo feita em Sergipe de forma muito legal. Eu acho que pessoas como Francisco Dantas, como Maria Lúcia da Alfaguara, como Antônio Carlos Viana, como Jeová Santana, como Ronaldo, como Naldo Alencar, como Mararipe, essas pessoas estão produzindo obras de profunda qualidade e, por uma coincidência, habitando Sergipe. Então, o que elas fazem é muito bom. Eu não faço literatura para um edifício ler, para um avião gostar, para uma indústria sentir. Eu faço para você, para você, telespectador. Eu faço para que as pessoas compreendam, sintam e se digam, poxa, como eu fui ineficaz diante dessa cópula, dessa música sobre esta mesa. Coisa inútil, não é? Uma música copulando sobre a mesa. E o poeta vê aquilo e filma aquele momento e reproduz e faz seu conto. Tem gente produzindo, inclusive, para a gaveta, que não está em editora nem pessoal, nem nacional, nem local, mas que está produzindo coisas boas que as pessoas precisam ver. Acho que, nesse aspecto, na política, Sergipe perdeu um pouco o compasso. Precisaria estimular mais os eventos literários, as rodas de leituras, os concursos literários, as edições e, sobretudo, a circulação do livro. Porque tem pessoas que não leem porque o livro não chega a ela. Eu acho que o Estado deveria ter uma política, o Estado, a iniciativa particular, entendeu? De fomentar o livro, porque livro é significativo. Livro é mais do que plural. Agora sim, o programa Plural está terminando. Agradecendo mais uma vez ao poeta e jornalista José Ailton Lima, que tão gentilmente nos recebeu em sua casa. Ah, e assim que o programa terminar, não esqueça de deixar suas sugestões e comentários nas nossas redes sociais. Beijo e até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri